Olá meus amigos, mais uma vez aqui, gente, estamos por aí, mais uma vez, aqui nessa reforminha aqui, lembrando, se vocês não estão lembrados desses vídeos, aqui é essa reforminha que eu vou fazer desse telhado aqui, vou trocar esse telhado, e aqui gente, eu estou fazendo aqui uma parede, essa parede aqui, mais uma vez, essas casas aqui é tudo geminada, parede para dois vizinhos, quando foi feita, e agora o patrão quer fazer individual, vou fazer aqui a parede, aqui nós temos umas colunas aqui de um metro e cinquenta, até chegar no barro duro, aqui também gente, essa parede aqui é só para travar mesmo, tá bom? Aqui ó, como eu falei aqui ó, olha a grossura dessa coluna aqui ó, é tipo uma sapata gente, fiz bem grossa, entendeu? Aqui eu tenho mais ou menos trinta por vinte e cinco por vinte e cinco, coluninha de dez por quinze, gente, para segurar essa parede aqui já está ótimo, agora gente, um fator importante, é obrigatório ou não? Isso aqui que eu vou mostrar para você aqui agora, olha só, isso aqui gente, ó, essa viragem aqui de ferro, ó, ela é obrigatória sim ó, porque esses ferros estando virados, eles vão ficar dentro do concreto, e vão evitar que essa coluna, ela abra, se você pôr o ferro reto, não vai ter essa, esse agarra, e aqui gente, eu não deixo esse ferro reto não, eu deixo ele virado um pouquinho, para que? Para o concreto entrar aqui, travar e não deixar reto aqui com o ferro não, eu, esse aqui é o meu esquema, não estou falando que está certo ou que está errado, estou falando que é o mesmo jeito de trabalhar, aqui do mesmo jeito ó, o rapaz vai mostrar aqui ó, olha só, o rapaz vai mostrar aqui, aqui eu virei ó, aqui está mais ou menos reto ó, vai um pouquinho, ó, você vê que aqui ó, laçou o ferro aqui ó, travou com o ferro, e assim ó, tudo viradinho, então gente, se você vai fazer, procure, use uma chave de ferro e um cano, isso é facinho, você corta as colunas 20 centímetros maior, e você vira 10, ou então, você 14 para virar um pouco menos, tá bom? Aqui eu virei 7, entendeu? Então se é 7, eu deixei 14, 14 maior e 7, e aí virei 7, ficou certinho, então ó, tudo travadinho aí, aqui não vai abrir, ali em cima vai ter outra, sabe? Ali em cima vai ter outra, quando chegar a uma certa altura, então é assim gente, vamos, ficamos por aqui, final de tarde aqui a gente está indo embora, vamos só encher essa viguinha, e lembrando gente, que isso aqui ó, eu não cavei, porque aqui, esse contrapiso não vai sair, entendeu? Eu não cavei, essa viguinha aqui, ela vai servir só para, para segurar os blocos, então não tem necessidade de eu cavar aqui, porque o que vai segurar a viga, é as duas colunas, ou as duas colunas que vai segurar ela, tá bom? Então gente, vê se dá para vocês dar um likezinho aí, se der, se não der tudo bem, mas deixa aquele like para nós, se inscreve no canal, para ajudar o canal, ajudar a Maria Lima, a Maria Lima está tentando passar umas dicas boas, para quem não tem entendimento gente, tá bom? A gente está por aqui, qualquer coisa gente, é só chamar a gente, que a gente vai fazer sua obra aí, tá bom? Visita o nosso canal lá, tem bastante vídeo, tá bom? Fui, tchau, tchau!